Nós temos aqui uma vaga para gerente fazenda, ele terá que ter vasta experiência em liderança e coordenação de pessoas e experiência técnica em lavoura de soja e milho. Temos uma vaga para operador de armazém de grãos, uma vaga para mecânico de máquinas agrícolas e também uma vaga para cozinheira. Para cozinheira, eles exigem que a pessoa tenha que ter experiência em cozinha de fazenda ou de restaurante. Para mecânico também, tem que ter vasta experiência em manutenção de máquinas agrícolas modernas e todas essas vagas com disponibilidade para morar na fazenda, no município de Itiquira. Para quem quiser encaminhar o currículo para se candidatar para essas vagas, qual é o e-mail? É basta enviar no e-mail rhmafv.gmail.com ou procurar o centro de atendimento empresarial para a gente poder estar escaneando e enviando esses currículos. A empresa divulgou o nome? A fazenda não divulgou o nome. Por quê? Porque eles exigem experiência na carteira e, às vezes, por ser longe, às vezes as pessoas ficam frustradas por, de repente, não ser contratadas. Então, eles preferiram não dizer o nome da fazenda por esse motivo. Então, a pessoa que tem um currículo, que esteja com essas características, envia os currículos e lá eles vão estar analisando e, caso eles estejam contentes com o que está no currículo, eles vão estar ligando para poder marcar uma entrevista. Para aquelas empresas que quiserem divulgar vagas de emprego, pode procurar o centro de atendimento empresarial? Sim, o centro de atendimento empresarial. Como a gente não tem o CINE, o centro de atendimento empresarial está aqui para poder estar cadastrando as vagas de emprego. E gostaria muito que essas outras empresas também viessem a ofertar as empregas para os moradores de Itiquira. Qual é o horário e o local de atendimento do CAI? É de 7 às 11, de 13 às 17 horas, de segunda à sexta. E o centro de atendimento empresarial está na Avenida Pedro Campos, número 843, próximo à Torre da Oi.